Bom galera, beleza? Estamos saindo aqui da cidade de Cherno, né? Vocês viram, a gente acabou finalizando os dois caras que estavam saindo na porrada ali na casinha atrás, beleza? Eu acabei deslogando naquela casa mesmo, hoje já é um outro dia e vou tentar dar uma continuidade na gameplay, beleza? Se é novo no canal, não esqueça de se inscrever, vídeo aqui no YouTube todos os dias, meio-dia, beleza? E live em zona de segunda a sexta, na plataforma roxa, a famosa, às 14 horas, beleza? Bora para o vídeo, vamos que vamos, é nóis e vamos ver o que vai rolar hoje, galera. Putz, eu ia falar que não tem zumbi. Vem, vamos brincar, vem, vamos brincar. Foi um. Já era. Toma ali. Já era. Opa! Temos um falecido aqui, galera. Morreu, mas passa bem. Morreu do que, velho? Morreu do que, velho? Não vem não, você fica quieto aí. Boa, vai embora. O que é esse caratinho? Comida. Que desgana aí, velho. Vai ser chato pra lá, zumbi. Chatão tu, hein, velho. Porra. Deixa eu ver como é que esse cara morreu aqui. Tá com uma K, hein. Nossa, que levar essa K, mas vai dar não. Morreu, mas passar bem. Boa. Galera, pode ser que eu me arrependa, cara. Mas eu vou deixar minha Blaze aqui, velho. É muito ruim andar com três armas. Então eu vou seguir com essas armas aqui pro meu SKS e a Pioneer. Porque tá muito foda andar com três armas. Vocês sabem que é ruim, mas deixa ela ali, vamos assim mesmo. E bora que bora. Bom, aquele cara, provavelmente alguém matou ele. Mas o estranho é que ele tava com o facão na mão. Então eu não sei se ele se matou sem querer. Sei lá, eu tive a impressão que passou alguém e matou ele. Né? Não dá pra saber o certo que rolou ali. Mas, que tudo indica, ele foi morto por alguém. Bom, vambora, vamos seguir aqui. Eu tô indo pra direção da base militar de Weibor. Vou lá pra cidade de Weibor dar uma volta também lá. O que que tá rolando. Escutei o barulho do Helicrash por aqui. Talvez eu passe nele, se for na direção do posto onde eu tô indo. Se não, vamos seguir direto pra Weibor lá e tentar se armar melhor. Aqui não, parceiro. Aqui não, irmão. Caiu com a perninha caída. Arribatou. Arribatou a perninha. Aí não né, velho. Galera, acabei de chegar na base militar de Weibor. Vocês viram aí o que que rolou? Acabei de chegar na base militar de Weibor. O maluco veio querer ruxar em nós. No estilo. Ganso com a pata quebrada. Já ficou com a mala, ó. Já era. Não levanta mais. Foi. Já era. Eu tava até conversando com o rapaziada da live. Pra poder encontrar o cara. Olha. Já era, mano. SKS. Foi boa. Esperar o zumbi acalmar e só lutear esse cara. Ixi, acabou a munição do SKS, hein. Agora complicou. Tem munição de mozinho. Só aguardar agora o zumbi acalmar e dar uma luteada desse maluco aí. Eu vou deixar a minha SKS aqui. Tem pouca munição. Eu vou com a minha scout na mão. Não, vamos com a escorpiãozinha. É ruim, mas vamos com ela. Tentar pegar a arma que esse cara tem ali, vai. Vamos ver. Tomara que a estrada mãe esteja sozinho, viu. Eu acho que tá. Tem que ver. Puxou de 12. Ai. Ai. Puxou de 12 e errou o tiro, galera. Aí foi, né. Puxou de 12 com munição verde. Tem que matar esses zumbis, velho. Tem um bastão. Pegar o machado aqui. Tem que matar esses zumbis. Vamos ver. Lutear logo esse cara aí. Eu acho que ele tá só de 12, viu. Vem zumbi. Vixe Maria. Vocês viram isso? Vem. Calma, cara. Você tem que vir devagar. Estou muito apavorado, pô. Meu Deus. Bate. Bate. Caraca. Aí, boa. Boa. Caramba, munição de mozinha intacta, hein. Comida. Não cabe mais. Depois eu pego. Vamos aliviar o loot desse cara. Tentar pegar a mochila dele. E levar ele pra dentro, galera. Mochilona. Tentar levar o loot dele pra cá. Vixe, o que ele tem aqui na mochila. Nossa, cara. E eu passando fome. Munição pra SKS, Scout. Nossa. E eu passando fome, cara. Olha isso. Literalmente, o cara era o iFood, galera. Literalmente, o cara era o iFood. Não tenho o que falar. O cara tava com a mochila carregada de comida. Cara, eu vou comer até passar mal. Olha isso. Remédio. Cadê? Eu tinha um aqui. Boa. Caraca, mano. Vou levar esse kit elétrico. Vou levar isso aqui. Mas eu vou deixar isso aqui pra lá. Pega isso aqui e isso aqui. Vamos levar isso aqui também. Deixa eu abrir isso aqui. Bom, vou comer. E vou ali terminar de ver o que ele tem no loot. Cara, mas... Isso é louco. O cara trouxe comida pra caramba. Lanterna e tal. Beleza. Nossa, o zumbi arregaçou meu colete. Bom, galera. Vou pegar as bandagens dele aqui agora. Vou dar mais uma olhadinha na... Mais uma olhadinha na base, cara. Que eu não olhei direito ainda. Mal cheguei. Já rolou essa treta toda, né? O cara tava... O cara tava com um coletão brabo também, viu, galera? Ah, destruiu, mano. Ó, esse aqui é bom. Cadê minha... Aí. Tá bom. Beleza. Sai fora, zumbi. Sai fora. Já tá bom. Vou dar uma olhadinha aqui na frente. Se tem mais loot. Olha que maravilha. Ah, não. Você vai ter que entrar aí. Não vai enfrentar. Eu sei. Pau, vai pegar agora. Toma ali. Pau, vai pegar, filho. Pega isso aqui fora. Pega isso aqui fora. Munição pra SKS tem que levar, pô. Tem como. Me dá esse plate, hein. Olha, ele crash caiu aqui pertinho. Foda que com o plate, galera. Tipo... Ah, mano, eu não vou pegar o plate, não, galera. Eu sei que não tem jeito de fazer. Poxa, pega o plate, cara. Mas ele pesa muito, velho. Ele vai acabar com toda a minha estamina. Bom, galera. Beleza. Eu tô saindo da base aqui agora. Encontramos aquele cara. Acabei matando ele. Eu tô pensando em ir lá pro Arfield. Dar uma volta lá, velho. Não sei se é uma boa coisa. Mas acho que eu vou pra lá. Vou sair daqui. Vou dar uma voltinha no Arfield. Ver se vai achar uma automática. Quem sabe, né? Queria fazer uma trap na base. Tem um tempão parado aqui esperando. Ninguém veio. Então, vambora. Vamos seguir ele pro Arfield. Quem sabe lá a gente tem mais sorte do que aqui. Tipo, você vai... Ai! Ó, tá vendo ali, ó. Fudeu. O cara já me viu, fudeu. Tá vendo? Ele já deu a cara ali, ó. Vai dar a volta, ó. Ele já deu a cara. Acabei de encontrar. E eu vou pro Rasgabala. Minha arma vai falhar. Caraca. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Vou fazer uma trap. Sai por lá. Tentar dar a volta no cara. Esse cara correu de mim, certeza. Tomei, puta merda Tomei do morro, velho Não morri ainda Não morri ainda Se ele não finalizar Eu tô de boa Morri Provavelmente eram dois caras, galera Tinha um cara em cima do morro E esse outro aqui, mano E esse outro aqui